Oi gente, eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é troca de fidget toys. Pra quem não sabe, fidget toys é brinquedos de mão. E eu fiz um vídeo aqui mostrando a minha coleção. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá? E o vídeo de hoje que eu mostro cada um, brincando com cada um, tá? Como que foi a Ayla vendo eles pela primeira vez. Enfim, e o vídeo de hoje é a troca de fidget toys. Então temos aqui o nosso tabuleiro, onde vai ter aqui o meu lado e o lado da minha oponente. A minha oponente é ela, que também tem a coleção de fidget toys dela, Clintia! Eu tô super empolgada. Tá empolgada? Pegue sua caixa então, porque eu estou com a minha. Mas antes da gente começar a nossa batalha, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu essa maratória, Camila Loures, teremos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado, domingo! É isso, gente. A troca de fidget toys vai funcionar da seguinte forma. A gente vai tirar a paraímpa e aí eu coloco um brinquedo que eu quero trocar aqui, entendeu? E aí ela vai colocar um que ela acha justo trocar. Se eu não aceitar a proposta, eu aperto aqui, ó, o botão X. Esse aqui. Se eu achar que o meu brinquedo vale mais, que ela tem que colocar mais que um ali pra valer o meu, eu aperto aqui, ó, o botãozinho do mais. Se eu aceitar a troca, se ela achar que foi uma troca justa, eu aperto este botão aqui, que eu aceito. Beleza? Beleza. Então, para ou ímpar? Para. Ímpar. Para você começar, pode colocar na roda um brinquedo que você queira trocar. Bom, vou começar com um aqui que eu acho muito legal, gente, sério. Eu gosto, já tive vários na vida, que é esse brinquedo aqui. Ele é um brinquedo, olha, primeiro, é uma delícia de apertar, né? Segundo, olha aqui, ele brilha, ele tem cores e... Pé. Legal. Ó, ó, ó. No caso, eu tinha que fazer ele em pé, né? Porque ele é assim, ó. Ela é como, né? Ele é assim, ó. A gente não tá te vendo, o produto tá vendo aqui, ó. Legal, uma vibe de bola de basquete. É uma vibe tipo ioiô também, ó. Legal. É bacana. Sim, sim, faz sentido. Achei, eu acho ele legal. Gosto dele. Eu vou fazer essa troca com você. Hum, neste. Eu acho super justo. Tá bombando muito. Essa aranhinha aqui, ó. Que quando você aperta, nossa. Ele é, eu acho que é a mesma vibe do seu, que é de apertar e é gostosinho. Porém, o meu tem orbes dentro. Orbes dentro. É muito, 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 muito desestressante. E aí? Eu gosto da vibe. Gosto. Eu não posso testar ele e pegar, não, né? Não. Só eu tenho que aceitar a troca. E aí, depois eu vejo. Pode, produção? Tá bom, entendi. Então... Ai, ai, ai. Gostei, vou trocar. Aê! Ai, que legal. Não, ele é pesadinho, hein? Nossa, ele é pesado. Ele é pesado. O seu mais leve. É, o meu levinho. Nossa, o seu também gostoso de apertar. Muito gostoso. Só que o dela, quando aperta, tem ar. E o meu tem orbes. É, não, realmente. Mas o seu tem a vibe do brinquedo, né? De... É. E ele pisca. Ele pisca, ele pisca. Olha, eu sou ruim. Eu tenho que treinar, gente. É um brinquedo novo. Vou treinar. Cara, eu vou treinar. Olha, a gente aperta muito. Como que não estou? Viu? Você gostou da troca, hein? Gostei, ó. Ó. Então, esse é meu primeiro brinquedo de troca. Agora eu vou trocar com você. Hum... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou trocar. Ah, esse aqui, ó. Ele é uma vibe cubo mágico. Aham. Só que ele é muito deslizante. Muito gostoso. Muito legal. Tipo, ele é muito, sabe? Tipo, só sentindo pra você entender. E aí, ele é um cubo mágico diferente. Tá vendo? Um outro formato. Você tem que botar todas as cores nesse triângulo. Aham. Tá? Não é isso. Esse é o meu. E ele? Então, deixa eu pensar. Porque o que que acontece? Eu tenho um cubo mágico aqui. Mas ele não é tão legal como o seu. Eu quero trocar com você. Deixa eu ver. Coloca ele na roda. Entendeu? Então, talvez, ó. Vou botar ele na roda. Ah, simples. Eu quero mais. Pois é. Pois é. Eu quero mais. Eu quero o seu. Eu quero o seu. Então, o que que eu posso colocar aqui na roda pra você? Você mesmo desmereceu seu brinquedo. Não. Eu desmereci. Porque eu, gente, de verdade. Não, eu desmereci. Isso aqui é legal. É um clássico. É, mas ele é difícil de rodar. E é o meu, a facilidade do meu. Olha isso. Eu nunca tinha visto esse. Muito legal. Então, eu vou negociar. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero, quero, quero. Deixa eu ver o que você tem pra me apresentar. Bom, eu tenho aqui. Ó, isso aqui é sensacional. Você pode fazer várias coisas com isso aqui. Porque é um imã. Olha só, gente. E ele é forte, tá? É difícil até pra poder desgrudar o meu. Você pode fazer várias coisas aqui com ele, ó. Até pulseira mesmo pra fazer. Mas é um brinquedo. Tá. Eu... Ó, olha aqui, olha aqui. Ó, o que acontece? Eu tenho desses imãs de outras cores. Laranja. Tenho aqui, ó, dele. Tá misturado, mas tem o roxo, o verde. Um outro tom de verde. É... Cadê qual mais que eu tenho aqui? Azul. Mas do rosa, não. Então, eu aceito. Aceito. Aceito, aceito. Testa, olha isso. Não, cara. É muito gostoso. O que é isso, gente? Mas como é que é? Aí tem que deixar todos, tipo, desse lado aqui da mesma coisa e tem isso. É, você pode fazer um triângulo. Aqui, ó. É assim que ele é, ó. Calma aí. Porque esse... Porque ele é meio complicadinho mesmo. Ele te deixa um pouco perdida e estressada, até eu diria. Mas agora você é cortou. Já tu não. Mas esse brinquedo é pra isso mesmo. Tá vendo que ele é um triângulo aqui, ó? Esse é um triângulo? Você tem que deixar todos a mesma cor aqui, ó. Vermelho, 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 vermelho. Azul, 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 azul. Verde, 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 verde. Amarelo, 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 amarelo. Nesse formato de triângulo. Enfim, deixo minhas bolinhas. Me dá meu ferrinho. A bolinha, o tá... O lugar dela. Pronto. Eu gosto desses imãs, gente. Esses imãs são muito legais. Pronto. Fiz aqui, ó. Olha, eu saí na frente. Tô com três brinquedos. Ó, deixa eu ver. Eu tenho agora aqui uma coisa que... Olha, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Eu diria que talvez uma das coisas mais legais que eu tenho aqui é uma vibe mais antiga, mais nostálgica, que é esse brinquedo. Não sei se todo mundo conhece, mas ó. Ih, isso aqui na nossa época... Ó, isso aqui é legal demais. Você vai ficando entertido. E essa é a minha voz. Só que eu também tenho um dele. Ah, meu Deus. Ó, eu também tenho um dele. Então, pronto. Elas por elas. Tá. Aceita ou não aceita? Bom. E aí? Tá a mesma coisa praticamente, né? A mesma vibe de brinquedo. Então eu quero mais. Hum, você mesmo falou, tá? A mesma vibe de brinquedo. Então eu não vou colocar mais. Pra mim é isso. Aceita ou não aceita? Um por um. Não aceita, então. Não aceita? Não aceita. Ok. Volta pra mim o meu. Sabe por quê, gente? Porque o que acontece? Eu até poderia fazer a coleção desse. Só que esse é a mesma coisa. A mesma vibe. Poderia só, tipo, o fato de ser diferente a, né? Sim. A aparência dele. Porém, não é tão justificável uma bolinha de imã que é de outra cor. Dá pra mim fazer desenhos, dá pra fazer pulseiras. Aqui eu só teria o mesmo brinquedo no outro formato. Então não. Não tô. Porém, eu coloco pra você agora. Ah, isso aqui é incrível. Nossa. Esse brinquedo, só que de mão. Fio de toys, total. Na mão. Na mão. Ó, pra você brincar. Ó, verde. Aí você aperta vermelho. Vermelho e verde. E aí? O que você tem para me oferecer? Bom, eu tenho um aqui que eu gosto dele, hein? Eu acho que... Gente, esse é um clássico! Nossa! Esse daí é um clássico. Gente. Eu diria. Esse brinquedo é incrível. É incrível. Ele tem aquele que vai caindo assim, ó. E você vai encaixando. Sabe, você tem que encaixar certinho. Como é que chama esse negócio? Ele tem o nome desse brinquedo, esse jogo. É... Tetrix. Tetrix. Nossa, eu sei que ele é incrível. Bom, vou até ligar ele aqui. Olha aqui, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus, que coisa legal. Calma aí. Ó, vai, ó. Caraca, véi. Ui! Ui! Que legal! Eu aceito! Eu aceito que o brinquedo é muito legal, gente. Caraca, véi. Que saudade disso. Não dá! Uma nostalgia! Gente, pra quem nunca brincou disso, juro pra vocês, é muito legal. É muito legal, gente. Caraca, eu tenho que aprender aqui. Nem deve existir mais, assim, pra... Será que o negócio tem que ter? Eu não sei. Então vai de infância. Eu tenho aqui muito legal, que é o Pop It, o brinquedo do momento. E ele no formato de unicórnio. Nossa, achei... Ó, ele é pra desestressar. Você vai afundando as bolinhas, todas. E depois, você pode ser... Olha o barulhinho, que desestresse, gente. Nossa! E mais, você pode brincar também com seu amigo com isso aqui. Por exemplo, você virar todos, botar uma bolinha aqui embaixo, e aí vai apertando. Quem apertar a bolinha, perde. Esse é o brinquedo do momento. Eu gosto. Eu tenho esse brinquedo aqui comigo também. No formato de Among Us! No formato de Among Us! Olha que legal! Ai, que lindo! Mas, eu gostei da vibe do unicórnio. E eu acho que eu quero ter mais de um tipo assim, colecionar mesmo, sabe? Tem um diferente. Um formato diferente. Então, eu vou te oferecer um brinquedo legal. Eu gosto dele, gente. Eu tô rindo, porque... Olha que saudade, velho! Olha aqui! É uma vibe colorida também, sabe? Uma coisa do unicórnio. É verdade. Ele é muito legal. É um brinquedo mais antigo, mas ele é clássico, né? Ele é verdade. Como é o nome dele? Pulseira. Não, é pulseirinha, né? Pulseirinha de mola. Só que você fez uma coisa errada numa negociação. O que é que eu fiz? Falar que quero. E se você quer para colecionar, como você disse, eu quero mais do que só uma pulseira de novo. Vou te dar mais do que só uma pulseira e eu vou te dar a hora que você vai gostar, tá? Isso daqui não tem como não gostar. Gente, pelo menos. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, e tá aqui. Assim, tá... Ai, que delícia. Eu aceito! Eu aceito. Eu aceito. Porque isso aqui, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas eu sempre embolava elas. E, mas isso daqui... Olha que pega. Que delícia. Eu amo muito. Tá muito gostoso. Eu amo isso daqui. Amo muito, 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 muito. Ai, realmente, que desestressa, né? Que delícia. Ai, que gostoso. Gente, eu tô saindo com mais brinquedos que a Glenda e eu tô saindo com mais tropas. É verdade. É verdade. Ó. Vai, sua vez. Bom, agora eu vou negociar com você, Cláudio. Um brinquedo que tá muito na moda. Ele é muito fofo, uma gracinha. Que é o polvo do humor. Olha que fofura. Gente, aqui, ó. Ele é muito bonitinho. E olha o que que ele faz. Agora ele tá embolradinho. Olha que fofura. Gente, eu tenho alguns polvos do humor. Porém, esse tá a coisa mais fofusca. Porque ele é pequenininho. Ele é muito fofo. Mas, 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 eu vou te dar essa luz. Ah, não, calma. Ah, não. Olha que legal. Tu, tu, tu. Tá, tá, tá. Tu, tu, tu. Sei, eu tô... Eu acho que eu quero mais. Eu acho que o meu polvinho aqui merece mais um pouco, né? Vou querer mais. Deixa eu ver. O quê? Eu tenho aqui, então, esse brinquedo que eu não sei a funcionalidade dele. Olha só. Não é assim, não. Faz isso. O que é isso? É isso. É isso mesmo que você quer que seja. Calma, isso. Eu não sei se eu quero isso. Eu não posso pegar, né? Pra entender. Não, pode brincar. Não, não pode pegar. E ele é muito incrível. Eu não vou querer. Eu acho que eu vou dar um xizinho pra você. Eu posso pedir mais? Pode. Então, eu vou pedir mais. Vamos ver se você tem mais alguma coisa legal. Deixa eu ver. Eu tenho... Ah, esse patinho. Esse patinho é muito legal. Você quer me dobrar? Eu também faço. Ai, não é legal? Meu Deus, você tem um gato. Que perfeito. Eu queria esse gato. Eu tenho... Olha aqui. Ah! Eu tenho pegado. Ele é muito legal. É muito tempo. Aí, pra sua família. Pra família do seu. Nossa, eu tenho uma coisa que vai... Olha aqui. Parece uma lisa, mas só que rosa. Amiga, pra sua coleção. Pra sua coleção. Pensa que é pra sua coleção, que você tem três. Eu tenho um. Eu tenho dois, né? Tá um. Tá bom. Eu aceito. Ah! Eu aceito. Eu aceito. Mas eu quero fazer isso. Meu Deus. Ó, agora eu tô com a família toda aqui, ó. Ah, não. Será que tudo valeu pelo povo? Ó, agora eu tô com a família feliz aqui, ó. Gente, olha que lindo. Os que ficam eles juntos. Que mergios. Ah, mas o povo compensa, gente. Ele é muito lindo. Ele é lindo. E ele é macio, né? Não, vamos entender o que que é isso. Porque isso liga. Amiga, ele liga, mas ele não faz mais nada que isso. Ele só faz isso. Nem sei o que ele faz. Não, será que é assim, ó? Eu acho que ele só existe. Ele só existe. Ai, você é muito fofo. Nossa, agora eu perdi muito na quantidade de brinquedos, hein? Não, porque eu tô só com esses... Ah, não. É porque esse aqui que é o seus, né? Agora eu tenho um que é muito, muito raro. É um... Como é que chama isso aqui mesmo? Spinning? Coisa spinning? Porque ele fica... Acho que é spinning. Esqueci dele. É alguma coisa spinning, tá? O feed de spinning. É o que a gente tá brincando. Ele é também. Mas isso aqui, como é que chama isso, Felipe? Esse. Eu sou o feed de nós. Não sou. O feed de stories. Ah, o feed de toys é o que a gente tá brincando. Esse aqui é o feed de spinning, isso mesmo. Perdão, galera, perdão. Confundi tudo feed de... Ah, eu já não pergunto. Junto com o cubo. Sim, você pode mudar o seu. Olha aqui. Todas as cores que você quiser. Você pode colorir ele, ó. Fazer uma vibe amarelo, branco e tudo mais. Gosto muito, hein? Gosto muito desse aí. Feed de spinning. E aí? Bom. Você troca... Eu tenho aqui uma coisa muito legal. Parece até com isso. Porque é uma mistura. É uma mistura de brinquedos. Isso aqui, ó. É o mesmo brinquedo que o seu. Misturado com o do unicórnio. Que você faz assim, ó. Entendeu a vibe? Entendi. E aí você... É isso aí, ó. É isso aí. Você... Mas o não é mais raro. Isso é mais raro mesmo. Então, quero mais. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa muito rara. Aqui eu tenho, comigo... Uma... Um... Um... Mini... Universo, planeta, terra. Pra você. Que você pode fazer várias coisas com ele. Você pode apertar? Não. Ele é tão... Ele é tão... Assim, não entendi muito bem pra que ser... Mas ele é emocionante. Eu não quero. Você pode decorar os países com ele. Eu quero mais. Tem todos os nomes dos países aqui. Então, eu quero mais. Então, eu quero mais. Vou jogar na roda uma coisa que a gente não viu aqui nesse vídeo, hein. É uma coisa legal. Isso aqui... É uma cobra. Ó. Olha que legal. Olha isso aqui. Você vai rodando ela. Tá vendo? Sim. Tá. Eu tenho uma também. Aí, você pode deixar... E é pra você encaixar um lado pro outro. Que coisa legal, hein. Só que você tem que encaixar do jeito certo. Então, você tem que rodar todo o brinquedo pra que ele fique certinho pra você encaixar do outro lado. Mas, eu troco. Eu troco, eu troco porque parece que o senhor é mais gostoso que a minha. A minha é meio em triangular e ela me dói. E a minha é meio redondinha. Eu gostei. Então, eu aceito a troca boa. Pode passar pra cá. Pode passar pra cá. Ai, gente. Agora, minha troca foi boa, hein. Veio muito. Veio muito. Muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Não é? Muito legal. Agora, eu quero brincar com os dois brinquedos. Olha aqui. Eu consegui fazer já. Eu também quero brincar mesmo. É muito satisfatório. Então, pra mim, a troca está trocada. Pra mim, também tá ótimo. Ok? Feita. Então, gente. Comenta aí quem você acha que fez as melhores trocas. E se vocês quiserem mais troca de feed toys, comenta muito. Deixa muito like que eu faço com outro integrante da família Lourdes. Porque tá todo mundo agora viciado nesses brinquedinhos. Todo mundo comprando. E a gente pode fazer mais trocas, beleza? Então, comenta bastante aí que a gente faz. Mas, dos que eu troquei, o que eu mais gostei foi esse. Esse é genial. E ele é o mais fofinho. E você? Qual que você mais gostou da sua? Ó, o que eu mais gostei, eu diria que é esse aqui. Eu achei ele o mais legal, o mais inusitado. Então... E esse aqui é divertido. Eu gosto muito dele. Esses dois. Então, é isso, gente. Foi esse o vídeo. Deixa muito like, inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é maratona, Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo. E é isso. Jogamos aqui a nossa coleção. E até o próximo vídeo de feed toys. Na verdade, eu vou continuar brincando. Eu tô só pra falar todo mundo agora. E tchau! Tchau!